Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Samira e nesse vídeo aqui eu vim falar se o método vídeo lucrativo ele realmente vale a pena, se você vai tá conseguindo aí ter resultados, né, com tudo que é passado dentro desse treinamento. Quero mostrar pra vocês os meus resultados depois que eu adquiri. Já tem um mês aí que eu venho aplicando, peguei firme, comecei a aplicar e quero falar pra vocês se realmente vai valer a pena. A gente sabe que não tá fácil investir dinheiro, né, no momento, então, né, vamos investir em coisas boas e tudo mais e eu quero falar se realmente ele é bom, tá, e se vai valer a pena pra você. Mas eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, que eu tenha aí uma dica muito importante que me ajudou e eu tenho certeza que vai também te ajudar, tá bom? Bom, gente, o método vídeos lucrativos chegou numa hora muito boa pra mim, uma hora que eu tava realmente precisando, é urgente, né, de um dinheiro aí extra, porque só o meu marido está trabalhando no momento. E, né, a gente tem uma filha aí pequenininha e sabem, né, que é difícil aí tá sustentando, tá comprando as coisas, né, principalmente com criança em casa, então não é fácil, tá. Então, como eu estava já caçando alguma coisa pra procurar, pra trabalhar e tudo mais e tá muito difícil conseguir emprego fora, eu achei aí na internet uma oportunidade, né, de estar trabalhando, de estar vendo vídeos e estar ganhando, tá. Pra quem não conhece o método vídeos lucrativos, ele é aí um passo a passo, sabe aqueles vídeos que você vê no YouTube, que você vê no Facebook, você vê de graça esses anúncios, você vê e não ganha nada, no caso, né, com isso, sabe aqueles anúncios que ficam passando? Então, você vai aprender através desse treinamento a estar ganhando uma renda vendo esses anúncios, então você vai ganhar vendo anúncios e quanto mais anúncios você ver, né, mais você vai ganhar. Eu vou estar mostrando aqui que o dinheiro, gente, é real, não é dinheiro virtual, ele realmente cai na sua conta e você consegue fazer por dia uma grana muito boa, tá, acumulando, é, você consegue aí tirar no mês um valor muito bom. Como eu falei pra vocês, já tem mês aí que eu venho aplicando, é, confesso que no começo não tava aplicando tanto, não tava vendo tantos vídeos, depois eu peguei firme e falei, não, agora vai dar certo. Comecei a ver certinho e consegui aí ter uma, uma renda muito boa todos os dias ganhando dinheiro e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, do lado, a minha conta aí na Nubank, pra vocês tá vendo com o meu nome, né, meu nome é Samira. E vocês também conseguem. Sim, é super possível, o treinamento ele tem suporte, ele tem todo o passo a passo. É, um treinamento, gente, ele é bom porque é conhecimento pra sua vida e pessoas às vezes tentam sem treinamento e tudo mais e acabam fracassando, acabam desistindo. O treinamento ele tem todo o passo a passo, vai tá te ensinando aí da maneira correta, fora que você tem o suporte pra você tirar suas dúvidas. E claro, você tem garantia, caso você não goste do jeito da pessoa falar no treinamento e tudo mais, você pode pedir o seu, o rebolso do seu dinheiro, que não tem problema nenhum, tá? Mas pra mim esse treinamento aí foi fundamental porque eu estava procurando e consegui aí ter uma renda fixa, porque esse valor, gente, foi só de uma semana praticamente vendo aí vídeos. Porque eu peguei firme praticamente na última semana aí de fevereiro, então eu comecei, né, a colocar a mão na massa mesmo e foi esse dinheiro que eu transferi pra minha conta. E eu peço pra vocês tomarem só cuidado mesmo, porque pessoas têm dúvida onde adquirir, como, é, aonde adquirir e tomem muito cuidado porque eu vi anúncios no OLX, eu vi anúncios no, 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 nesse mercado livre. E, gente, tomem muito cuidado porque teve uma amiga minha que adquiriu e não recebeu nada no e-mail dela. Então, vocês vão adquirir pelo site oficial, que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, que é o site oficial. A dica que eu queria estar passando é pra vocês, é, não, é, no caso, não ficar vendo o treinamento completo e ficar depois procrastinando, tá? Tudo que vocês verem e já for no começo ali das aulas, se vocês conseguirem aplicar, aplique, é isso que eu faço e é o que dá certo pra mim mais rápido. Então, com isso, eu consigo ganhar dinheiro mais rápido porque eu consigo colocar a mão na massa rápido, né, eu consigo ver ali e já colocar em prática. Então, eu peço mesmo pra vocês porque essa dica é, é boa porque tem pessoas, às vezes, que vê o treinamento completo e depois fica procrastinando pra botar em prática. Então, gente, o curso, ele é maravilhoso, tá? Eu tenho certeza, ele é bem direto ao ponto, as aulas são curtas e você vai tá conseguindo colocar em prática e tá conseguindo ganhar dinheiro, tá? É, não perde tempo, gente, porque uma pessoa comum, igual eu, mãe, dona de casa, tá conseguindo porque você também não consegue, entendeu? Então, gente, é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e, gente, um grande beijo e tchau!